Depois do grande sucesso na cobertura das campanhas eleitorais e nas sabatinas e debates, agora é a hora do voto e da apuração. Neste domingo, a TV Sim vai acompanhar todos os movimentos de eleitores e candidatos de Linhares, dando flashes com informações precisas e úteis neste importante dia da cidadania brasileira. E a partir das quatro da tarde, estúdio aberto ao vivo com jornalistas, repórteres e comentaristas acompanhando as apurações e o resultado das eleições 2016 em Linhares e região. Quer saber tudo sobre o resultado das eleições? Fique ligado neste domingo aqui na TV Sim.